Tá chegando o milagre de Deus sobre a tua vida, oh glória O impossível é detalhe, por meu Deus, é sua especialidade Quando o homem diz que não tem solução, o poder de Deus vai além da razão Inconfundidos ficam aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor E o impossível torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou Você verá que Ele não falha Levante as mãos pra receber milagre Meu Deus vai te surpreender com milagre Enquanto o mar difícil parecer Aos olhos do homem, Deus fará milagre Neste problema Deus já decretou milagre Não se preocupe, você vai viver milagre A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar Como história de milagre Inconfundidos ficam aqueles que desacreditaram das promessas do Senhor E o impossível torna possível, pois ninguém pode revogar o que Deus determinou Você verá que Ele não falha Levante as mãos pra receber milagre Levante as mãos pra receber milagre O meu Deus vai te surpreender com milagre Enquanto o mar difícil parecer Aos olhos do homem, Deus fará milagre Neste problema Deus já decretou milagre Não se preocupe, você vai viver milagre A sua história vai ser conhecida em qualquer lugar Como história de milagre Deus determinou Milagres em tua casa Ele já assinou Deus determinou E ninguém vai revogar E ninguém vai revogar É milagre que Ele vai realizar Deus determinou Milagres em tua casa Ele já assinou E ninguém vai revogar E ninguém vai revogar É milagre que Ele vai realizar Levante as mãos pra receber milagre O meu Deus vai te surpreender com milagre Enquanto o mar difícil parecer Aos olhos dos médicos, Deus fará milagre Uai, seu app de vídeos curtos